Galera, continua a nossa série de vídeos. Pra você que comprou um videogame agora, ainda tá se acostumando com essa geração, hoje eu trago 5 jogos grátis pra você que acabou de comprar um Playstation 4 e tá procurando o que jogar. Mas antes eu vou dar aquele recado de sempre. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreve, é só apertar aqui embaixo. Ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games. Mas voltando a falar sobre os jogos, se você comprou um videogame agora e ainda tá achando tudo muito caro, ok. É a nossa realidade, mas não tem problema não. Hoje os videogames eles trazem a possibilidade de você jogar muita coisa de graça. Só pra você ter uma ideia, nessa lista que eu vou passar hoje, ó, tem jogo FPS, tem jogo de Battle Royale, tem Resident Evil, tem jogo de futebol, tem muita coisa e vamos lá começar com o primeiro item da lista. É claro que ela não poderia começar sem o Fortnite. É um game que se você não jogou, com certeza já ouviu falar. Tem pra mobile, pra PC e também pros consoles. E assim como nas outras plataformas, ele é de graça. Ele é um Battle Royale, ou seja, é um game onde 100 jogadores se aventuram na mesma arena e vence aquele que sobreviver. Claro que também outros modos de duplas e quarteto. E a grande diferença do Fortnite pros outros Battle Royales é que ele tem uma mecânica de construção. Você vai colocando uma espécie de casas ali, criando barreiras. Então tem que destruir também essas barreiras. Cria uma dinâmica que os outros jogos ainda não têm. Alguns tentaram até copiar, mas até o momento ninguém faz igual ao Fortnite. Então esse é o nosso primeiro jogo e um dos que eu mais recomendo pra você ter no seu videogame. O segundo game é pra quem gosta de um RPG, principalmente no estilo Diablo. Path of Exile é um jogo gratuito e completo, tá gente? Não é só um pedacinho não. Com uma aventura longa, cara, você vai jogar ali por, sei lá, 20, 30 horas. Vai evoluir seu personagem. Você pode jogar no modo cooperativo. Tem uma campanha. Enfim, é um jogão, principalmente pra você gosta de jogos assim de andar e bater, RPG. E é grande fã de Diablo. Path of Exile tá de graça. E esse também eu recomendo pra, não só pra quem gosta desse gênero, mas também pra quem gosta de se divertir. Porque é um jogo bem divertido. E como todo brasileiro e brasileira, tem também uma opção do nosso futebolzinho. Tem o PES 2020, que é a versão mais atual do game de futebol da Konami. E apesar dela não ser a versão completa, é a versão live do game. Já tem bastante time, tá? Tem times brasileiros, times consagrados da Europa, Barcelona. E é legal até pra você se você quer mesmo o jogo completo. Hoje eu posso dizer que ele não tá muito caro não, tá, gente? Se eu não me engano, ele já tá até menos de 150 reais, 100 reais nessa faixa de preço. Mas é legal que ele não é uma demo, não é tão limitada quanto uma demo. E já dá a possibilidade de você ver como é que é o jogo ali, o modo My Club. Dá pra você jogar amistosos online, ou seja, desafiar a galera que tem o jogo completo, tirar uma onda. Enfim, se você é um amante de futebol, tem essa versão disponível pra você baixar de graça no seu PlayStation 4. Outra franquia de sucesso que tem um game de graça é Resident Evil. O Revelation 2, ele é dividido por capítulos, e o primeiro deles está de graça na PSN, e você pode baixar sem pagar nada. Apesar de ser limitado, ser um capítulo só, ele não é tão curto como uma demo, tá, gente? Se eu não me engano, você vai demorar algumas horas pra concluir. E ele é legal que você pode ter uma ideia se você quer ou não adquirir aquele jogo. Embora ele seja da saga Resident Evil, ele tem alguns elementos que diferenciam de jogos como Resident Evil 5, os primeiros, ou até o 7. Ele tem algumas características diferentes. Então é legal você jogar esse primeiro capítulo de graça, ver se você se adaptou a esse novo estilo, e se você gostou, você pode comprar os outros capítulos à parte, ou comprar o conjunto todo, que se eu não me engano, hoje em dia, não custa nem tão caro não, tá, gente? Também tá nessa faixa de preço de 100 até 150 reais no máximo. E pra fechar a nossa lista, temos Call of Duty Warzone, que também é um Battle Royale e tá disponível de graça. A diferença dele pro Fortnite, gente, é que Call of Duty é Call of Duty, né? Você vai contar os gráficos de ponta, toda aquela ambientação que a Activision sabe fazer, e também é legal pra você se interessar, caso você goste da mecânica, dos gráficos, da jogabilidade, esse jogo, ele é baseado em tudo que foi feito no Modern Warfare remasterizado, que foi lançado recentemente, no ano passado. Ou seja, você vai jogar esse modo, você vai conferir, você pode jogar em dupla também, em grupos ou solo. E se você gostou, eu indico, jogue também o Modern Warfare, esse aí eu já admito que tá um pouquinho caro, porque não tem tanto tempo que ele foi lançado, mas Call of Duty é Call of Duty, né, gente? Eu acho que, se você é um grande fã de FPS, principalmente da franquia Call of Duty, eu acho que vale a pena o investimento, porque, principalmente no modo multiplayer dele, tem muitas opções de jogo. E dando aquele recado final, se você gostou do vídeo, dá o seu like, dá aquele famoso joinha, se você tem alguma crítica ou sugestão, os comentários estão abertos, e é claro, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games.